Música Muito bem meus amigos do Território Tupiniquim, estamos aqui na região da Pampulha, na Praça Fleming, final de semana agora tem Full House e Battle Home. E todos os atletas vieram para cá para fazer um treininho, vocês acompanharam aí nas lentes do Território Tupiniquim e essa feira veio também, Maurício Facção, final de semana agitando a cidade de Belo Horizonte. Qual que é a expectativa para o evento, Facção? A expectativa é as melhores, vejo a rapaziada, estou dia a dia com eles, eles estão bem treinados aí em todas as áreas, vejo um grande show para todos, eu vejo a rapaziada da Full House proporcionando eventos aí na cidade, agitando bem a galera, fazendo ter eventos agora todo mês, vai ter o Full House Fight Night. E agora aí com essa rapaziada aí vindo em forte aí, vindo novos talentos, né? Que eu acho que é o mais importante hoje em dia, vindo novos talentos aí, o evento. Eu acho que agora a rapaziada vai vir forte, vai vir uma galera de fora, uma galera eu fiquei sabendo do Rio, de Natal, de Juiz de Fora, então a galera está mexendo doce aí e vai ser um grande evento. Maravilha. Pessoal, você está acompanhando aqui, está vendo aqui o cinturão aqui do Ox, do nosso camarada aqui, o Maurício Facção, 66 quilos, você já lutou em uma categoria abaixo de 66 quilos. Vai continuar descendo ou vai manter o cinturão ou vai continuar com ele? Vou manter o cinturão, né? A minha última luta de 61 foi pelo título sul-americano do Chotô, então eu estou no número 2 do ranking do Chotô Nacional, Edipo Nenzão. Foi numa descida de peso muito forte, eu não gosto de lutar na categoria 61, a categoria que eu gosto mesmo é a 66. Agora a gente está focado na categoria 66, que eu vou defender o cinturão talvez em novembro. E é isso, quero ficar na categoria 66, fiz um trabalho com a galera, tive várias propostas de lutas aí para lutar no Brasil inteiro, de Manaus a São Paulo, Espírito Santo, mas eu vou ficar focado com a galera, vai ter o Furral de Fight Night 2. E agora o Tapalte e o Eduardo vai começar a mexer com a minha carreira aí, a rapaziada vai tomar conta agora. Então agora é isso, qualquer coisa que quiser lutar comigo, quiser o Facção em evento, procura o Tapalte aí, procura o Grace, que nós estamos fechados agora. Maravilha, então novembro, Maurício Facção, defendendo o cinturão do Ox, categoria até 66 kg, cinturão que está com você há mais de um ano já, né? É, o cinturão está comigo há mais de um ano, eu tive uma lesão no olho aí há mais de uns dois meses para trás, eu não pude defender o cinturão. Mas para mim foi ótimo, porque eu tive que poder repensar minha carreira aí, tive uma conversa com o Tapalte, com o Eduardo, com todos da equipe, a rapaziada me recebeu super bem, fico feliz a todos aí, porque eu tenho um carinho grande, posso mostrar a todos toda a minha dedicação no Ox e espero estar no Furral de Fight Night 2 aí. Eu sei que o evento vem com tudo aí, eu quero estar aí no card, quero estar pronto a ajudar todos aí da Furral de Fight Night 2 aí, Maravilha, pessoal, seletiva do Ox no Furral de Fight Night nesse final de semana, presença garantida aqui do campeão, Maurício Facção, deixa um recado aí para a galera ou para os seus adversários que querem aqui, ó, o seu cinturão. Aí rapaziada, para vir tomar do Facção, tá ligado a qual é, né, velho? Vim pegar não é fácil não, vem suando, soa muito, aí porco louco, estou só esperando o Tatá casar a luta mesmo, é que eu vou fazer o seu de tossir. E a parada é o seguinte, rapaziada, vamos lá para o Furral de Fight Night lá, para o Bartley, o evento vai vir pesado aí, vai vir com tudo, vou estar lá presente, pode acreditar que a rapaziada da Furral de, o que ela faz, ela promete, se ela está prometendo a seletiva no Ox, eu sou a prova viva, que os camaradas colocam você no Ox, colocam você para lutar, vai lá que todo mundo está prestigiado, vamos lá junto, porque o Ox está junto aí com a Furral de, e quem está na Furral de aí está junto, vamos lá, um, dois, três, Furral de, estou junto aí com todos aí. Obrigado a todos aí, um abraço, uma boa noite. É isso aí galera, você acompanha Furral de Battle Home no território Tupiniquim, olha a galera aqui, ó. Vai, 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 um, dois, três, Furral!